Estamos na Avenida Itamaraty, no setor Pontal Sul 2, extensão em Aparecida de Goiânia. Essa via, que é duplicada, tem um movimento intenso de veículos, tanto para quem está subindo, quanto para quem está descendo. O resultado disso acaba sendo um perigo muito grande para quem mora aqui na região. Por causa da alta velocidade, muitos acidentes são registrados aqui. Inclusive esse, que aconteceu aí, entre a batida de dois veículos, com a batida um dos veículos chegou a rodar, bateu no poste da rede elétrica, que teve que ser trocado. A Avenida Itamaraty se tornou uma das mais importantes de Aparecida de Goiânia, até por causa do movimento. Os veículos que vêm nessa direção do anel viário, descem aqui em direção ao centro de Aparecida de Goiânia, polo empresarial, ou seja, é muito movimentado. E também tem outro detalhe, atrás aqui tem o centro de zoonoses, tem o posto de saúde, aqui tem uma creche, ali na frente tem uma escola. Até tem uma faixa de pedestre ali em cima, só que isso não é suficiente para chamar a atenção dos motoristas. O resultado é a alta velocidade, os veículos descem aqui, na Avenida Itamaraty, aqui quando vem as câmeras, eles acabam reduzindo. Mas a gente tem imagens aí que mostram justamente a alta velocidade dos veículos descendo por aqui. Resultado, muitos acidentes. A Gilvânia, que é diretora aqui do Cimei, que fica bem em frente, estava me contando que a situação no início da manhã, quando as crianças vêm para a escola aqui, é muito complicada. Isso, nós precisamos fazer uma mudança urgente para evitar acidente com as crianças também. Isso é o que nós estamos pedindo aí para a Prefeitura. Já fiz ofício, o vereador já respondeu e disse que vai sim melhorar o trânsito aqui na região do Pontal Sul. Agora, na parte da manhã, como é que fica essa região aqui, já que tem muitas crianças que atravessam, vindo tanto para a escola quanto para o Cimei? Muito tumultuado, muito mesmo e a imprudência. As pessoas não respeitam a faixa, passam com uma velocidade muito alta e as crianças, uma criança pode estar sofrendo um acidente a qualquer momento. Lá no asfalto que a gente está vendo lá, é marca de acidente, né? E aí a diretora do Cimei aqui, que recebe as crianças pequenininhas, fica com o coração na mão. Sim, ficamos. A todo momento a gente tem medo que aconteça um acidente aqui com as crianças. Já fica gritando para os pais do outro lado. É, cuidado, segura na mão. O tempo inteiro a gente fala isso para eles. Ou seja, precisa criar um mecanismo aqui para fazer o motorista reduzir a velocidade. Isso, isso mesmo. Em 2021, quando o Cimei foi inaugurado, a gente pediu, o secretário de trânsito veio, já colocou placas para diminuir a velocidade, faixa de pedestre, escreveu, cuidado escola. Mas mesmo assim, precisa ser feito mais coisas para evitar mais acidentes. O Reginaldo, que também é morador da região, estava até mostrando para a gente, ele chegou a fazer várias imagens que a gente vai ver aí do acidente que aconteceu aqui no cruzamento. Olha ali, a gente vê, a todo momento a gente, né, o coração fica na mão com os veículos cruzando aqui esse local. Reginaldo, as imagens ali envolveu uma batida entre dois veículos que acabou derrubando o poste, né? Exatamente, Lóris. A veia resultar um óbito no local, inclusive eu tenho vários imagens aqui, e isso é decorrer da semana. Então, o que? A gente pede para o Poder Público, nosso prefeito, secretário da SMTA, para poder colocar um redutor, ajudar a gente de qualquer outra forma, que placa não resolve. Infelizmente, as placas estão sendo em vão. O Reginaldo estava dizendo para a gente que os moradores cobraram, a prefeitura veio aqui, né, tem ali a faixa de pedestre, tem escrito escola, tem escrito ali a lombada, tudo mais, lá na frente, né, logo abaixo ali, ó, tem uma placa indicando, tem mais de uma placa, indicando a velocidade máxima de 40 km por hora. O problema é fazer o motorista respeitar. Exatamente, o problema é o motorista. O motorista em si não tem, parece que a responsabilidade acabou, que ele está vendo uma escola, um CMEI, um posto de saúde e passa em alta velocidade. Porque os veículos que descem aqui em direção ao centro de Aparecida estão sempre correndo. Sempre correndo, pode ficar aqui, você vai ver que vai acontecer novamente mais uma tragédia. A gente está aqui pedindo, implorando aqui para não acontecer. A gente não quer perder mais vidas aqui. E a gente tem filho aqui na escola, no CMEI, não tem como. Uma criança, Deus lhe atropelou uma criança aqui, vem a óbito, a gente não quer uma notícia dessa. Olha aqui, ó, é justamente nesse cruzamento aqui, ó, quando o pessoal está descendo a avenida e vindo aqui na direção contrária, é quando acontecem as batidas, Reginaldo. Exatamente, Laura, você vê que aqui tem um ponto cego do mur do CMEI, o pessoal vem de lá para cá, a hora que entra já está em cima. Frenagens daqui tudinho, acidente. Olha, vamos aproximar aqui, ó, que são marcas de frenagens aqui no meio dessa pista aqui, ó. Então os veículos, eles vão passando, vão cruzando, aqui é a marca da batida onde o carro rodou. Exatamente, o carro rodou aqui, o rapaz veio a óbito naquele porte que foi trocado ontem. Foi trocado ontem aquele porte. Então o que a gente pede, e pelo amor de Deus, para não acontecer. Olha aqui, e aqui a gente vê, ó, pedaços de veículos para todo lado. Lá do outro lado também, André, tem pedaços ali de veículos. Vamos atravessar aqui com cuidado. Olha aqui, ó, esse poste aqui, ele foi trocado, foi derrubado no acidente. Exatamente. E a pessoa morreu aqui. A pessoa vem óbito, isso aqui é uma notícia que a gente não quer. A família desesperada chegou depois no local, ficou aqui até meia-noite, quase uma hora da manhã, o corpo do cidadão aqui dentro do veículo, por causa da imprudência. Que não tem sinalização. Então os dois veículos bateram no cruzamento e o carro veio parar aqui? Vem parar aqui, para você ver. O carro veio parar aqui. Até mandei para vocês as imagens da situação que aconteceu. Isso aqui a gente não quer. A gente não quer fazer isso aqui. A gente não quer chamar você para mostrar a tragédia. Sem solução. Olha, o poste foi trocado, a placa de 40 quilômetros está aqui. Ela estava no poste anterior que foi quebrado. Aí tem pedaço de carro para todo lado que a gente olha aqui. Ou seja, é um local perigoso, onde são registrados constantes acidentes. Agora, na sua opinião, Reginaldo, o que deveria fazer aqui para tentar obrigar o motorista a reduzir a velocidade? Luários, eu, na minha opinião, seria criado aqui um mecanismo de uma lombada eletrônica, um redutor logo do lado do colégio ou mais abaixo. E nesse cruzamento, a gente vai fazer pelo menos dois quebra-molas para ver se a pessoa chega mais devagar. Porque ali o pessoal que vem nessas duas vias passam aqui? Eles passam ali. O pessoal chega e entra. Aí acontece. Olha, para você ver. Não tem como parar. Então, porque esse aqui está perigoso. Ali é o ponto cego. Quem está vindo não consegue ver quem está descendo. Está descendo. Quando vê, já está no meio. Olha esse carro que está aí. O ver já está no meio. Já aconteceu. Muitas batidas aqui. Várias. Várias batidas. E eu tenho vários vídeos aqui. E estamos tentando a solução para tentar amenizar. E não perdemos vida. A gente não pode perder mais vida aqui. A Kelly e a Lucilene têm filhos que estudam aqui nesse Cimei, que fica aqui do outro lado. Como é que é na hora de atravessar aqui? Aqui é complicado, porque você manda a mão para eles para atravessarem, eles não param. E aí a gente com criança no colo, logo que você está chegando na metade do caminho, vem um carro, para em cima da gente. E é esse PT todo. Não tem como atravessar aqui, não. E acidente acontece com muita frequência? Muita frequência. Tem dia que nós temos que levantar motoqueiro lá no portão de casa, acudir lá, porque os carros não respeitam mesmo. Nem criança de colo não está respeitando. E aí quem mora na parte de baixo tem que correr o risco. ou atravessa, corre do perigo aqui ou tenta a faixa lá em cima? Isso, é desse jeito aí. Tem que subir e vai para cima. E aqui é complicado, porque eu venho trazer meu filho aqui, é 7 horas, 7 e 5, porque intervalo de 6h45, 7 horas, não tem como atravessar aqui. E é muito perigoso? Muito perigoso mesmo. Esses dias o carro quase pegou eu, mas o meu neném aqui atravessando. Tem que ter muita coragem e ter sorte na hora de atravessar. Tem que ter coragem e Deus na frente, porque senão vai acontecer outra tragédia aqui. Então cedo na hora de trazer as crianças e quando vem buscar é muito perigoso? Muito perigoso mesmo. Aqui nós estamos correndo risco mesmo. A Lucilene também, que tem filho que estuda aqui no Cimei, como é que é na hora de atravessar? Tem que ir até lá em cima na faixa e mesmo assim o carro não para. A gente tem que passar no meio da rua, porque a faixa é lá em cima, eles não param. A mão aqui é bobagem? Então a gente passa no meio da rua mesmo, na hora que dá, correndo com a criança. A minha filha ia sendo atropelada outro dia aqui, por sorte eu dei um pulo, gritei e puxei ela pela blusa, porque é difícil, eles não param ali, eles não param de lá. Isso aqui tudo é marca de acidente? Sim, sim. Eu presencio um acidente aqui quase todos os dias. Como é que a senhora faz para atravessar aqui a avenida, para ir em posto de saúde, por exemplo? A gente atravessa aqui mesmo, que não adianta ir na faixa, eles não respeitam. Então quando dá uma vaguinha você passa e corre. Se der a mão eles param? Não. Nem lá na faixa? Não. É poucos que respeitam. Ou seja, tem sinalização, tem placa, mas ninguém respeita? Respeita não. Até que tem hora que você está até com criança, eles não respeitam a faixa. Aqui tem uma liderança comunitária também que mora aqui na região. Como é que é? Se para a pessoa que está andando aqui é difícil, uma moto adaptada é pior ainda? Com certeza, não tem dúvida. Aqui tanto faz a pessoa o pé desce como moto, e mais complicado ainda, porque geralmente ninguém para. Ninguém anda, aqui é alta velocidade. Colocaram placas de 40 km por hora ali, só que ninguém respeita, né? Ninguém respeita, nesse mesmo coisa de nada. Se não tiver um redutor de velocidade aqui, vai ser difícil. Qual que é a saída? Seria o quê? Colocar lombada eletrônica? O que que era fazer aqui? É, lombada eletrônica seria bom, entendeu? E conscientizar mais um pouquinho, que o pessoal não respeita mesmo. A Maria Helena mora há mais de 20 anos aqui no Pontal Sul 2. Ela até estava contando para a gente que a velocidade dos veículos aqui é tanta, que aquele ponto de ônibus que fica no canteiro central foi invadido por um caminhão. Sim, foi invadido por um caminhão. E como a gente trabalha com muita gente, que atravessa aqui para a igreja, é uma preocupação muito grande. Tem hora que a gente está lá dentro, né? Escuta batida aqui, a gente corre tudo já assustado, porque é direto, é moto, é bicicleta, é carro, sabe? Bate aqui. Um pouco mais abaixo da avenida, né? Os motoristas criaram, acabaram criando esse desvio aqui, ó, onde deveria ser o canteiro da via e o Reginald estava dizendo que até nesse local aqui já teve acidente. Sim, Aluário. Subindo aqui, um casal, quem vinha subir na avenida, atravessou um cidadão de lá para cá, a moto bateu de frente, inclusive partiu à frente da moto para o outro lado. O pessoal teve que ir para o SAMU e o bombeiro buscar. Então até no desvio aqui do canteiro central? A menos de 100 metros do acidente da vítima fatal ali em cima. E é essa imagem que você tem aí? Eu tenho a imagem aqui, não só uma, várias daqui da porta. Inclusive aqui desse trecho? Desse daqui eu tenho aqui para te mostrar. E aí, então na verdade, passando de moto, acabou provocando a batida aqui? Exatamente. O pessoal caiu bem acima aqui, a 15 metros da gente aqui, por causa desse canteiro central que não foi refeito. Ou seja, além do movimento na avenida, tem ainda a abertura do canteiro central aqui, que também acabou virando um problema para o trânsito na região. E o problema aqui na avenida Itamaraty é ainda pior. A gente estava gravando lá em cima, próximo ao Cimei, próximo à escola, e descendo aqui, olha o que acontece. Tem essa curva, muitos carros e motos, o pessoal desce aqui em alta velocidade, como a gente está vendo. Olha lá, lá em cima também, descem muitos veículos aqui, lá da região do Anel Viara, em direção ao centro de Aparecida. Resultado, muitos motoristas passam direto e acabam entrando aqui. O seu Sebastião é dono desse imóvel e ele criou uma verdadeira barricada aqui na frente do imóvel, depois de tantas batidas. Aquela marca ali, seu Sebastião, do tijolo aqui chapiscado, isso aqui já é batida de carro. Pô, quebrou tudo aqui, caiu em cima, todo em cima do gol. O carro foi parar lá dentro? Parou, bateu lá na praça, foi acordado pelo vizinho, estava dormindo, né? Aquela parte de lá também? Também, quebrou tudo, caiu tudo. Então quantos carros já entraram aqui? São três carros, dois, o último foi um gol, e dois gols, na verdade, né? E antes já tinha entrado uma moto aqui também, porque o cara machucou demais, bateu aqui, caiu lá dentro. Tem muito tempo já, agora o último foi duas vezes, depois que fez o assalto foi duas vezes. Pois é, então essa é a situação dos moradores aqui do Pontal Sul 2, em Aparecida de Goiânia, o seu Sebastião, todos os demais moradores aqui, o que eles estão querendo? A implantação de redutores de velocidade, lombada eletrônica, quebra-molas, rotatória. O poder público precisa fazer um estudo para ver qual é a saída, né? Para tentar reduzir a velocidade. Olha aí, porque os veículos tanto descem quanto sobem em alta velocidade, e é uma via muito movimentada. Então o que eles esperam é a implantação de mecanismo de segurança, isso para evitar outras mortes e inclusive acidentes aqui nessa região, na Avenida Itamaraty, que ela é bem extensa e muito movimentada, principalmente nos horários de pico. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.